Música Bem, nós estamos acompanhando a situação aqui no Jardim Shangri-La, infelizmente uma pessoa acabou sendo encontrada em óbito. O ML já acabou sendo acionado, a Polícia Militar e claro também a Polícia Civil para tentar então descobrir o que teria causado esta morte. Nós vamos conversar a respeito do assunto com o investigador César. O que dá para dizer a princípio nessa situação, César? Então, tem uma pessoa desaparecida desde domingo, a família noticiou o desaparecimento, é uma moça, aproximadamente 30 anos e tudo indica que seja a pessoa, pelas vestes com que a família nos relatou. E possivelmente o autor trouxe a pessoa aqui e cometeu o assassinato, mas está cedo ainda para a gente dizer se houve realmente homicídio ou não. Só um análise no ML, através da autópsia, para a gente dizer se houve abuso sexual, se houve estrangulamento ou outro ferimento que a gente não conseguiu ver a olho nu. Qual foi a informação repassada a princípio para a Polícia Civil? Então, os moradores ligaram para a Polícia Militar, forte ou dor, né? E daí nós deslocamos para o local e é uma pessoa do sexo feminino, aparentando ter uns 30 anos. E as vestes são as mesmas, relatadas pela família da moça que desapareceu no domingo. Esse corpo já está em decomposição, César? Está, no início de decomposição já. Bem, a Polícia agora começa todo esse trabalho de investigação, buscando aqui na vizinhança todas as informações para tentar elucidar. Exatamente, a Polícia Civil a partir de agora começam as investigações para verificar se foi homicídio ou outra morte nesse sentido. A princípio que há alguma lesão no corpo, já foi verificado? Visualmente não dá para perceber. É só o exame mesmo da autópsia no ML para a gente ter mais detalhes se houve violência sexual, se houve violência física, nesse sentido. A princípio aqui parece-me que um profissional da área de construção civil faria uma vistoria nesse empreendimento e pôde perceber que havia um corpo, então, em um cômodo. Exatamente, um profissional esteve no local e, pelo dor também, chamou a Polícia Militar e nos acionou também. Qualquer informação vai ser muito valiosa agora. Exatamente, qualquer informação pode ligar pelo 190 Polícia Militar ou 197 Polícia Civil. Bem, aqui a Polícia Militar já fez seu trabalho, o ML recolhendo o corpo e a Polícia Civil, como já mencionei, começa todo esse trabalho de investigação. Exatamente, a partir de agora nós iniciamos as investigações e já temos indícios e suspeitos de ter cometido esse ato bárbaro.